Bom dia, boa noite, gente. Hoje é o dia que a gente vai partir, a gente vai despedir nossa casa. Não tem cortina? Tem nada, tem nada. E eu dormi assim, com touca e jaqueta, porque faz frio. Apesar de primavera, fazia muito frio, não sei por quê. Aqui é nosso quarto, a gente dormiu. Não tem cortina? Ainda alguém tá dormindo? Eliana também tá com jaqueta? É assim. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Tá emocionado? Tá emocionado? Eu tô muito. Nasce sol, eu acordei. Então peguei touca e fiz assim, dormi assim. Nossa, que vazio. Tá até dando eco. É. Que vazio. Que vazio. É. Já é hora de despedir. Despedir. Partiu? Rolê! Eu já... Oh, já não tô aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Já a gente tá começando! Agora! Primeiro, um cafezinho, né? Por quê? É, pra relaxar. É, porque de manhã foi muita correria, né? Vai tomar um cafezinho? Um cafezinho. E um brindinho. Um brindinho. Gente, cruça a dedo. Pra nós. Vai dar tudo certo. Tá saindo de Tóquio, indo pra Chiba. Olha o mar lindo. Você tem que falar. Essa é uma música da formatura. É, sempre, todo ano, todo ano, todo ano não, né? Toda, todo ano não. Você... A gente não canta essa música aqui no Japão, né? A gente não esquece, né? A gente não esqueceu, porque no Japão, quando tem formatura, você tem que praticar, praticar pra responder, cantar, cantar, né? Tem ensaio. Tem ensaio. Tem ensaio. Tem monte de ensaios. Muitos, muito tempo, antes de formatura. De cara, pra cantar no dia da formatura, pros pais. É, junta, né? Todos os alunos que se formam. Tchau, Tóquio, agora... Partiu Chiba. Entrando em Chiba. Chiba. Chiba, sabia, gente, que a Disney não fica em Tóquio. Porque a Disney fica em Chiba, mas chama Disney Tóquio, né? É, a fronteira entre... Disney e... Entre... Entre... Entre Tóquio e Chiba, né? Fica em Chiba, mas fica em Chiba. Isso. Tchau. 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 Não, não muda completamente, só atravessar a ponte, tá? Já tá no plantação de arroz. Foi um pouco exagerada na foto, viu? Ai... Tá bonita, bonita. É lindo, maravilhoso, mas... É bem diferente da só que a gente viu, né? É foto em cana, gente. Foto em cana. Gente, essa foto aqui passa o trem com Sakura e flor amarela. Mas não é Sakura. É? Não é Sakura? Sakura. Ah, é. Tô falando com sotaque português. Fotografando. Fotografando? Aham. Aham. Interiorzinho. Interiorzinho. Bem interiorzinho, né? Aham. É. Essa... Casa aqui. Dá pra ver? Essa casa aqui? Sim. Casinha? Né? Nossa, que bonito! Tranquilo! Ah, é incrível, né? É muito bonito! É lindo! É lindo mesmo! É lindo mesmo! É lindo mesmo! Sim. Así é grano de ir lá. Para ver... Certo. ye matter... Como é? Aqui é o caso de Jesus? Eu sou de Jamagata Jamagata? O meu pai é onde está? O meu pai é que é que é o país? Ah, é o Brasil Ah, ele é o日本 brasileiro Ah, ele é o Japão Ah, então é o Japão do outro lado Então, mais de novo Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Ah, sim, a gente se vê bem. Você tá bem. Eu te conheço. Obrigado. 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 Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto? É mais de? Duas horas. Duas horas. Partiu? Partiu. Vamos almoçar. Eu tô com fome. É. No meio do caminho vamos almoçar. No meio do caminho a gente almoça. Partiu. Quer que eu dirijo? É? Não, tá tudo bem. Encontrei muitas pessoas bacanas. É, né? Todo mundo quer ensinar, né? Todo mundo quer. É. Cheio de senhorzinho tirando foto, né? É. Aí eles querem conversar com os dois jovens aqui, né? O que tá fazendo por aqui? É. Ah, deixa eu te ensinar como que tira. Não sei o quê. Chegou. Quando a gente chegou, lembra o que a gente falou? Tá exagerado, né? Lembra? É. Mas não era mesmo, né? É. Depende do jeito que tira, né? É. Depende do jeito que tira, né? Depende do... Depende da posição. Depende do lugar que você... Você vê. É. Sabe? Do ângulo, né? Do ângulo, né? Porque através da câmera fica bom, né? Fica. Mas mesmo olhando no meu olho... Legal. Depende do ângulo, né? É. Que é isso? Algo veram! Meitime bom. Me livre bom, né? Me nerede? Impreitou, né? Mãe. Certo. Isso daqui é o chê. É isso que você faz? E também frango frito. Sim, eu coloquei frango frito. Vamos ver. Arroz. Arroz na roupa. Comiou? Vamos lá. Vamos lá. Hum. Hum. Eu sempre ia surfar aqui. Eu sempre ia surfar aqui. Duprava aqui. Duprava aqui? É. Duprava aqui. Ah, tá. Você virava a rua ali. Hoje a gente vai cozinhar. Cozinhar. Tem que economizar. E ficar comendo fora todo dia também não é bom. Tem que ir embora. Onde está a rua ali. Onde está a rua aqui? Certo? Amém. Onde está. Ok. Ok. Fechei. Olá. Olá. Eita, que isso? Estamos indo ver o pôr do sol. Tem um lugar aqui. Ah, brilhante. Brilhante. Tem um lugar que dá pra ver. O monte fugir. Mas... Hoje está nublado, então acho que não dá. Oi, gente. Não é esse caminho. Ah, não? É esse lado, né? Esse lado. De cima, né? Ah, é? É. Acho que tinha outro mais pra trás. Não. O quê? Aqui? Não, não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver, né? É. Da pra trás. O quê? Da pra trás. O quê? Que lindo! Agora eu percebi uma coisa muito ruim. Você lembra? É a última em que eu fico com medo com a altura. Isso é uma... Olha, é muito boa. É? Fico! Fico! Fico. Fico, eu vou pegar você. Não, não. Fico. Fico. Não dá pra ver o Monte Fuji, né? É, hoje não dá, né? Onde será? Onde será? A arca limpeza. Não, lá atrás, dá pra ver o Monte Fuji. Não, hoje não dá. Tem caminho. Tem caminho pra descer aqui. Aonde? Aqui? Melhor descer pra mim, né? Coração. Tava tão forte? É? Tá batendo forte? É, sim. Tô calmando. Eita, meu. Lindo, né? Desde quando você tem medo de... Medo de altura? Desde um ano, não sei. Faz um ano. Por quê? Sei lá. Mas não aconteceu nada pra você ficar traumático. Com idade, né? O vento tá bom, né? O vento tá bom, né? Fresquinho, né? Fresquinho. Tudo literar hoje. Literar. De... Chiba. Chiba, né? Provincia de Chiba. Provincia de Chiba. Para ver o Monte Fuji. Daqui desse exato lugar, mas... Por causa do céu, bem nublado, não dá pra ver, né? É, não consegui, a gente não consegui. Ai, ai, ai. É assim a natureza, né? Assim a natureza, né? Assim a natureza, não pode controlar. É. Isso é coisa bonita. É. Mas... Tem mais oportunidade de ver o Monte Fuji. Hoje é só o primeiro dia da nossa viagem. Tem muito ainda. É. Agora só começo, né? Só começo, mano. Começo, mano. Será que... Onde a gente tá indo? Tá certo? Ah, qualいうこと? Nossa,ちょっと romântico. Oi, moços. Oi. Você disse que vai apresentá-lo, tá? Apresenta-lo, tá? Oi, moços. A gente estamos aqui em... Suzaki Jinja. Isso. É ponto bom pra ver Monte Fuji. Isso. Ponto... Mas não hoje. Ficando famoso, né? Uhum. Mas não hoje. Tá... Nenca... Misterioso, não? Entre... Misterioso, né? Entre um... Um bosque de bambu. Nossa. Que misterio. Olha, arroa, mitaia. Opa, vai cair aí. Tem ladera. Putzman. Uau, muito bonito. Nossa, que lindo. Lindo, né? Nossa, que lindo. Aqui, ó. Tá escrito. Aqui. Dá pra ver o Monte Fuji. Né? Né. Será que dá pra ver? Não, né? Acho que dá, tá. Dá pra ver. Não, sim. Porque a gente... Quando a gente partiu de manhã, dá pra ver, né? Dá pra ver de longe, né? Uhum. Então a gente achou que consegui. Tava bonito, né? Tava bem... Bem nítido. Tava bem bonito mesmo, né? Uhum. Mas aqui também bonito. Ah, parceiro, eu gosto do Porto Sul. Eu sou amante de Porto Sul. Toxininho aí. É? Toxininho. Toxininho? Que? Para direto. Ai, que romântico. Olha que lindo. Você aí, Porto Sul. Tá escuro? Acho que, no geral, a gente coloca 5 yenes, né? Que tem buraco dentro aqui, ó. Porque 5 yenes, em japonês, é goen. Mas no outro sentido, no outro sentido, significa encontro, né? Com as pessoas. Uhum. Então coloca goen. Desejar. Para a gente tenha encontros boas. Bons encontros. Bons encontros. Então tem duas pessoas, dupla 10 yenes. Ah, tá. É o meu jeito, né? Tá? E pode fazer isso? É? Pode fazer isso? Sim, pode, pode. É. Arigatou. Arigatou. Obrigado. Tchau. Olha, não, deixa aqui, ó. É aqui? Pode não. Ah. Cuidado. Puxição, dá pra ver. Sério? É. Mas que daí? Eu achei que era no meio, mas um pouquinho torto. Olha ali. Ah, como é? Gente! Muito fúdico. Depende da estação, o sol desce. O sol desce. É, e fica na pontinha. Fica na pontinha, né? Aí, né? Aí eles falam que é diamante, né? É diamante. Fúdico diamante. Fúdico diamante. Laranjinha. Laranjinha. Né? Ah, mas legal, né? É. A gente tinha sorte. Verdade. A gente tinha sorte. Melhor ver assim, embaçadinho do que não ver, né? Será que eu coloquei... Será que eu... Será que é porque eu coloquei... A moedinha ali? A moedinha lá? É. Talvez sim. Acabando o dia, como foi hoje? Hoje foi bom. Foi longe, né? Não? Cansativo, hein? Um dia cumprido, né? Acordamos cedo hoje. É. Valeu, pena? Valeu. Tá gostando? Tô, e você? Tô sim. Tô sim. O que não precisa, está atrás, vai pro banco da frente. Aqui, né? Que bom que hoje faz sol, agradável, mas no caso... Se tiver chovendo, né? Se tiver chovendo, é, vai, já vai. Pode entrar? Ai, tô confusa, não sei... Pronto. Coloca todas as coisas. Não sei, pronto. Tem que ter chovendo. Tem que ter chovendo. Tem que ter chovendo. Assim, pode. Sim, pode. Coloca tudo, coloca tudo. Travesseiro também. Sim. Tem muito espaço. Oh, oh, oh. Cuí, cuí, cuí. Cuida. Olha, meu... Eu que dei. É, presente da minha mamãe. Na verdade, eu ganhei, né? Eu ganhei pra mim. Na verdade, eu roubei. Na verdade, eu roubei. Chique. Chique. Aí, ó. Isso, amor. Fica bom. Então, a panela. Primeiro dia. Primeiro dia é assim, né? E, então... Talvez aqui. Acho que quando acostumar, vai ser mais rápido, né? É. Esse é o primeiro dia. Esse é o primeiro dia. Esse é o primeiro dia. Tem que abrir o janeiro. Ah, tá escuro. Ninguém tá... Ninguém tá na rua. Tá, vamos. Tá, a mesa. A mesa. Ok. Ai, será que dá pra abrir aqui? Tá. Tá? Tá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Começar a cozinhar. A gente abriu as janelas ali da frente. Pra passar. Pra passar. Ar. O ar. Nossas comidas ficam aqui, ó. Apresenta qual comida? Nossa comidinha de hoje. Nossa comidinha de hoje. A gente esqueceu aquela coisa pra colocar em cima dos ingredientes. Tá, boa. Tá, tá, bra. Tá, bra. Manaita. Tá, boa. Manaita. Manaita, assim, tá, cara... Hoje. Vamos cortar do jeito que der. É. Broccoli. Broccoli. Homem. Espinafre. 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 Tomate, né? Não precisa colocar. Cortar. O frango. O frango, né? O frango, né? E a gente comprou alface também, mas acho que não... tem que lavar, né? Pô, amor, você colocou no dentro, amor. Você colocou. Ah, é? É isso. É isso. Então, seu conlo, gás conlo. Gás, né? Fogãozinho. Fogão. Que a gente... Comprou. Comprou. Esse gás já tá... Já vai... Já, algumas vezes, pratiquei, né? É, a gente praticou como que usa esse fogãozinho, né? É. A gente fez churrasco. É, em casa. É, em casa. Muito, muito, muito mini churrasco. Mini churrasco. É. Como que a gente vai fazer? É, tudo assado. Uma mistura, né? É. E vamos... Comer tomatinho. Comer tomatinho, assim. É. E hoje não tem arroz. É, porque comi muito, né? Comi muito no almoço. É, no almoço a gente já comeu. Nossa, essa fica acabou. Corta bem. Ah, é. Espera aí. A gente... A gente... A gente... A gente vai acostumar cedo, né? É. Logo, logo. Logo, logo a gente vai acostumar. É que a gente ainda não sabe direito. Ua! Ua! É outra coisa, né? Cozinhar, né? Calma, cozinhar no carro. É. Doregura e da verão, né? Gostante? Então... A gente vai encontrar um pouco. O que eu acho bonitinho, né? Eu acho bo heroin. Today, a gente vai descer!!! Zoho, Bacon e do. Más aquiálty. Eu acho que é isso. たんですão... Tá, né? Não acreditei. Tiro que se fazendo. Mas falei depois, não... Vamos lá. Quanto você quer? Por três dólares O que é isso que eu comprei? O que é isso que eu comprei? O que é isso que eu comprei? Não tem nada a ver Não tem nada a ver Vocês como estão fazendo isso? Achei 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 Chetroze Que tomate? Hum Hum Bom Já tô apreciando Já tô sentindo Tipo A importância da casa Ah, de ter uma casa? Tipo Pode usar Água Eletricidade Quando quiser Quando quiser Gás Essas coisas Quando você quiser pode Achei É Cor É 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 Estou ficando fome Se a gente colocar uns tomatinhos lá dentro fica gostoso, não fica não? É Se a gente colocar uns tomatinhos lá dentro Ah, pode sim Fica bom né? Ah Ah sim, pode né Só alguns, não todos Vamos colocar tomate então? Vou colocar inteiro mesmo Você gosta de sabor de tomate né? Eu gosto É né Será? Vamos comer Pode comer ou não? Acho que pode Se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser Pode colocar Alho Se você não gosta do meu sabor Pode adicionar Pode trocar para Sua sabor Tá bom? Nossa primeira Janta Janta Tocacinco 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 Nossa Oitinho É Só coloquei frango E só coloquei sangue E coloque Coloca Alho Então não tem Problema Nenhum jeito para errar A gente vai comer no mesmo prato hoje É Para economizar água É Para economizar na hora de lavar E porque é pouca comida né? A gente não pode comer muito hoje Jantei muito Almoçou muito Isso Almoçou muito É muito bom Coloca um pouquinho mais de sal Pode sim Isso Só se eu ainda Mesmo Tá им% Sele Raquel Sele Raquel Tocacinco 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 Oitinho Tocacinco 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 Açaí, líquido. Açaí, líquido, sai. Cuidado, tá? Eu quero tomar banho amanhã. Ah, é, hoje a gente não vai tomar banho. Não, hoje tomei. É, a gente tomou antes de sair de casa. Antes de sair de casa, já tinha tomado, né? A gente tomou um banho bem tomado. Bem tomado, bem tomado. Eu lavei muitas vezes o corpo, né? É, tipo, maratonei, maratonei o corpo. Mas tem, mas tem um monte de águas tremais aqui no Japão. É, né? É, então não tem problema, né? Você encontra com uma pessoa, né, a gente vai tomar. É, a gente toma um dia sim, um dia não. No verão tem que tomar todo dia, no verão. Se feche, toma. Se feche, toma. Se não feche, toma. Não toma. Olha o porquinho aí. Brincadeira, tá? Não sei. Brincadeira. Tô falando qualquer coisa. Primeiro dia, viajando de carro. É, ótimo. Então, gente, gostaram de nosso primeiro dia? Foi muito legal, né? Legal demais. Mas só tá começando, então. É, a aventura continua, vai continuar. Acompanhe com nós. Tchau, gente. A gente vê dicas de coisinhas assim. Ah, sim, se você quiser mandar dicas, comenta por aqui. Tchau.